Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho partilhar com vocês as minhas últimas compras no IKEA e mostrar-vos onde coloquei estas novas peças na minha casa. E é claro, vocês já sabem como é que é pessoal. Se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem o sininho para não perderem nenhuma notificação de novos conteúdos aqui no canal. Um dos meus objetivos nesta ida ao IKEA foi complementar aqui um cantinho que fica um pouco vazio porque, eu não sei se vocês se recordam mas eu acho que até partilhei nos Insta Stories na altura que eu encontrei um cadeirão muito giro no lixo que foi mesmo quando eu me estava a mudar para cá acho que foi passado para aí duas ou três semanas que o encontrei e um dos meus objetivos era reformulá-lo e colocá-lo aqui na decoração da sala no entanto, o preço que me estavam a pedir para reformular o cadeirão era exorbitante ao ponto que eu conseguia comprar dois ou três cadeirões com esse preço. Portanto, eu voltei a devolver o cadeirão às origens e curiosamente ele devolviu e passado 10 minutos já não estava lá portanto, é porque alguém também já pegou nele e já teve algumas ideias para utilizar na sua casa, o que é ótimo e portanto, eu vou mostrar-vos um bocadinho a minha ideia e aquilo que eu tentei substituir aqui neste cantinho que ficou um bocadinho vazio. Tenho um grande problema porque eu sinto que a minha sala de estar está completa sabem? Parece que está tudo muito composto e muito harmonioso e depois na parte de estar ficou um grande vazio porque já não tinha o cadeirão e porque também nunca soube muito bem lidar com uma parede grande que eu tenho aqui, que está muito vazia mas eu, por um lado, também não queria encher de quadros acho que ia roubar completamente a ideia da simplicidade e do minimalismo da sala. Portanto, aquilo que eu decidi colocar aqui neste cantinho que ficou mais vazio foi uma planta, porque eu acho que plantas fica sempre bem nestes cantinhos e em qualquer tipo de decoração eu acho que plantas é a melhor forma de vocês conseguirem complementar e dar um equilíbrio ao espaço e eu optei por esta assim grandinha ela estava em promoção, estava por R$39,90 o que eu achei um super preço apesar da minha sala ser bastante luminosa durante a manhã depois à tarde mete-se muita sombra e portanto, plantas que estejam mais longe das janelas não funcionam eu já testei e portanto, desta vez decidi mesmo investir numa planta de plástico por mais que me custe admitir mas eu acho que ficou muito bem aqui neste cantinho e para complementar esta planta grande eu decidi também comprar um vaso também que fosse dentro das proporções da planta para não parecer estranho curiosamente eu optei por um vaso de latão porque achei que se adequava muito bem aqui a este cantinho da sala de estar porque as minhas mesas de apoio, as duas, têm elementos em ferro uma delas é toda em ferro, a outra em elementos de madeira e ferro também neste branco e eu achei que seria assim o wrap-up da coisa estou a ver, quando vocês sentem que os elementos vão todos uns com os outros apesar de serem coisas se calhar um bocadinho menos tradicionais numa sala e portanto, eu gostei imenso desta combinação e acho que tem tudo a ver outro dos meus objetivos em heroica era para comprar um cesto para colocar os brinquedos da Elsie eu acho que até tinha partilhado no meu último vlog que queria mesmo comprar um cestinho eu comprei este aqui, que é em madeira branca porque achei que ficava bem aqui ao pé da planta porque era o local que eu também queria colocar cestinho eu escolhi este aqui maiorzinho e penso que foi 14€ se não estou em erro mas havia também os mais pequenos mas como a Elsie já tem um número de brinquedos assim significativo tinha mesmo que escolher uma coisa maiorzinha e outra coisa que eu também fui fazer ao IKEA que foi quase uma daquelas que estava tipo na minha mailing list era fazer aqui uma substituição de um peluche da Elsie porque a Elsie desde pequenina que tem este peluche acho que foi o primeiro peluche que eu lhe comprei no IKEA que é este panda e como vocês podem ver, ele já não tem orelhas ele já está praticamente vazio ele nem esponja tem e o que estava a acontecer é que a esponja não só se espalhava pela minha casa mas ela também andava a comer esponja e isso é grave porque ela pode sufocar e por isso eu não queria correr o risco e fui-lhe buscar outro peluche porque ela realmente adora e é curioso que é o único peluche que ela sabe identificar quando eu digo Elsie vai buscar o panda ela vai buscar este peluche portanto é uma das coisas que eu senti mesmo necessidade em continuar a comprar-lhe apesar de depois se desgastar e deitar esta espuma é uma coisa que, sei lá, para mim tem um simbolismo forte porque foi a primeira peluche que eu lhe ofereci e eu sei que ela realmente adora e dorme com ele e brinca com ele portanto eu achei que seria mais do que justo comprar-lhe um novo e ela adorou porque assim que eu cheguei a casa eu vinha com as coisas e estava a carregar este cesto com o panda lá dentro e ela veio imediatamente ter com o panda novo e agarrou logo aliás ela nem sequer pegou mais neste antigo e eu achei imensa piada um dos meus artigos favoritos do IKEA eu não poderia deixar de mencioná-lo aqui neste vídeo e do trazer também são as velas deles eu adoro as velas deles duram imenso tempo e deitam um cheirinho como eu nunca vi eu compro normalmente da Primark mas não é a mesma coisa compro no Jumbo mas também não é a mesma coisa aliás a que eu tenho a queimar neste momento é do Jumbo e eles vendem estas velas maiorzinhas a 2€ o que é um super preço para velas assim tão grandes e que duram tanto tempo porque eu estou sempre a queimar velas aqui em casa aliás eu tenho uma gaveta que é o cemitério das velas porque são potesinhos vazios que eu estou à espera de utilizá-los porque acho que ficam gires na decoração e podemos reaproveitar para outras coisas e portanto eu como amo velas eu cada vez que vou à IKEA trago sempre algumas o meu cheiro favorito é este é o de baunilha e provavelmente vocês entrarem na minha casa e eu tive velas de IKEA a minha casa vai cheirar a baunilha porque eu adoro este cheiro e elas duram até 40 horas o que é ótimo para mim mas para além disso eu vi estas novas de Alperce por lá e são incríveis a sério o cheiro faz lembrar muito os shampons da Garnier de Alperce e a sério eu cheiro isto e lembro-me da minha infância porque a minha mãe comprava muito esse shampon para nós e então eu tive que trazer uma para experimentar para sentir o seu aroma também se espalha pela casa tal como estas de baunilha aliás eu trouxe duas de baunilha e uma de Alperce para experimentar last but not least temos aqui uns artigos que são um bocadinho mais boring não são tanto decoração são coisas mais utilitárias para a casa neste caso para a cozinha e eu ainda pensei será que partilhei será que não partilho mas como isto é um um vídeo de compras eu acho que faz todo sentido eu partilhar tudo aquilo que eu comprei não é verdade? portanto o primeiro artigo boring é esta frigideira que ela custa 2,5€ é super barata lá no IKEA e eu estava mesmo a precisar de uma frigideira nova e pensei bem vou levar esta para testar para experimentar por 2,5€ acho que vale a pena experimentar eu as minhas outras frigideiras não comprei no IKEA exatamente porque quando vi lá esta a 2,5€ achei que se calhar não seria grande espingarda mas desta vez decidi e vamos lá ver se ela funciona e se é realmente boa e por fim tenho aqui uma coisa que eu já há muito tempo que andava à procura porque é um artigo assim mais específico que é este jarro e eu achei-o muito fofinho porque se vocês costumam no IKEA provavelmente já viram que eles têm uns vasos que não têm este biquinho e que são mais justinhos e têm também uma tampa em rolha ou em cortiça e portanto aquilo que eu queria era um vaso mais tradicional assim deste género para colocar somo de laranja porque eu gosto imenso de fazer somo de laranja natural e o que acontecia é que aqueles vasos mais estreitinhos depois são muito complicados para lavar para além de que aqueles que eu tenho cá em casa não têm a tampinha e eu também queria também por uma questão de higiene e para também o somo não ficar esquisito dentro do frigorífico acho que fica sempre com um sabor estranho e portanto achei que isto seria uma excelente solução e pronto meus amores este foi oficialmente o primeiro haul do IKEA as minhas primeiras compras do IKEA espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido divertido de assistir ou que tenha sido útil de alguma maneira para vocês nem que seja para descobrirem novos artigos que ainda não conheciam do IKEA se gostaram deste vídeo obviamente deixem o vosso grande gosto aí embaixo para apoiarem o canal subscrevam no botãozinho vermelho e é claro ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhum conteúdo vocês também já sabem o meu Instagram é Inês Rochinha portanto passem por lá e assim ficam a conhecer um bocadinho mais do meu dia a dia e é claro espero que tenham um dia super iluminado e que tenham mais uma vez gostado deste vídeo e vamos-nos no próximo beijinhos tchau